Fala, galerinha! Beleza? Hoje vou comentar os cinco maiores nocautes, na minha opinião, os cinco nocautes que mais me marcaram no UFC. Mas eu vou primeiro falar um pouquinho sobre como marcar na minha mente um nocaute. E eu enumero para vocês. Galera, uma das formas é o movimento isolado, certo? Uma técnica, uma versatilidade gigante me marca. Outra, o time do golpe. E outra, a dificuldade da luta. Contra quem? Valendo cinturão, não valendo. Isso tudo conta muito no nocaute, certo? Vamos começar aqui por um movimento, eu acredito que um dos maiores nocautes, um dos nocautes mais versáteis dentro do UFC, foi a luta no peso médio entre Joaquim Buckley contra Impa Kazaganay. Em 2020, esse nocaute, aonde o Joaquim, ele golpeia de perna esquerda e acontece uma grampeada de perna dele. E ele, com a perna direita, ele dá um rodado no rosto do Kazaganay, nocauteando o seu oponente. Se eu não me engano, esse nocaute foi no segundo round. Mas é um movimento muito difícil, porque um dos pés está suspenso no ar, seguro pelo seu oponente. E ele, com aquela perna que está ao chão, ele impulsiona e alcança com força de nocaute. Então, esse é um movimento muito difícil de se executar, galera. Ele leu com tremenda maestria ali esse movimento na hora, tá certo? Então, é muito difícil. Tentem fazer, peçam para o amigo segurar e com o aparador, tenta fazer um movimento no abdômen. Já é difícil. Agora, vocês imaginem no rosto, numa luta. Então, é muito mais difícil. Já que estamos falando de rodados, vamos parar aqui em um dos maiores strikers do Brasil no MMA. Para mim, é o Edson Barbosa. E ele tem um nocaute de rodado de calcanhar, perna direita, no Terry Etting, em 2012. O Edson Barbosa, ele cria um padrão de spinning back, que é o rodado no abdômen. Ele, se eu não me engano, ele deu três spinning back antes do rodado subir para a cabeça. Então, ele entra com um golpe rodado, direto ao abdômen. E quando ele cria esse movimento de defesa do Terry Etting, no pro abdômen, ele libera o rosto para que o Edson levante o golpe e rode na cabeça, trazendo o Terry Etting ao nocaute, esticadinho, um movimento perfeito. Edson Barbosa é um cara muito versátil, com muito treino no taekwondo. Então, é um cara que vem de uma escola de taekwondo ITF, seu treinador, Edson França, segundo dano de taekwondo ITF. Então, tem isso na formação já dele, o taekwondo, né? Então, muito versátil com os rodados. Perfeito movimento. Galerinha, pra mim, o terceiro é o nocaute do Verdun contra o Mark Hunt, talento de cinturão interindo. Galera, Mark Hunt, um neos holandês, testadíssimo na luta em pé. Um cara que fez o seu nome no K1 Heavyweight, um evento japonês, de várias artes, vários trocadores do mundo, peso pesado, grandes nomes, Ernesto Rust, Chiquinho, o Francisco Filho, Glauber Feitosa, inúmeros, né? Muitos lutadores, peso pesado, marcaram o nome nesse evento, e ele foi um deles. E ele é muito mais baixo que o Verdun, dificultando o Verdun em colocá-lo pra baixo, e impor o seu jogo de jiu-jitsu, seu grappling, fez com que o Verdun estudasse alguns movimentos, e até procura lá, galera. Tem esse nocaute dele na academia, com o sparring dele, ele fazendo esse mesmo movimento, e executando. Pra mim é muito lindo isso, porque mostra que ele trabalhou esse movimento, ele sabia o que estava fazendo, não foi um pombo sem asa, ele mostrou muita técnica, muita tranquilidade, em fazer o Mark Hunt cair no jogo dele, e aquela joelhada entrar direto no rosto do Mark Hunt, e vindo a nocaute, né? Então pra mim esse foi um nocaute que marcou muito, porque foi por um cinturão do UFC, peso pesado, um grappler de altíssimo nível, contra um striker de altíssimo nível, e o grappler nocauteia o striker. Pra mim isso é lindo, e um brasileiro ainda, e pra quem não conhece, eu sou um admirador, um fã do Verdun, pela pessoa, pelo atleta, então pra mim é muito gratificante, estar comentando um nocaute dele, um dos maiores. O segundo, pra mim, McGregor vs. José Aldo. Galera, esse nocaute, ele traz uma história muito interessante, e foi onde colocou o McGregor pros holofotes do mundo. Ele falou o que ia fazer, no round que ele ia fazer, e fez contra um cara, há 10 anos, defendendo o cinturão, varreu a categoria, e o McGregor num movimento, num controle de distância, sabendo como José Aldo ia atacar, ele encaixou um golpe, entre a sequência do José Aldo, levando José Aldo a nocaute. Então pra mim, esse foi um nocaute bastante marcante, mostrando bastante inteligência, e controle de distância do McGregor. E pra mim, o maior de todos os tempos, o maior striker dentro do MMA, e o maior lutador de MMA, Anderson Silva vs. Forrest Griffin, em 2009. Galera, quem viu esse nocaute, e quem já lutou, sabe o quanto é difícil lutar, e fazer o que esse cara fez no ringue. E o que ele fez contra o Forrest Griffin, foi, parecia Matrix. Então a cada esquiva, a cada, se eu não me engano, ele fez quatro esquivas, mostrando, e caminhando dentro das esquivas, e encaixando um golpe, andando pra trás, de mão da frente, no Forrest Griffin, e ele caindo esticadinho. Isso daí foi, pra mim, o maior nocaute, a maior demonstração de controle de distância, visualização de movimento do oponente, bater de encontro, sabe, ele mostrou muita versatilidade, e completude nos movimentos, onde tudo estava harmônico. Ele não ficou desequilibrado em nenhuma esquiva, retornando o movimento do corpo, encaixando pra próxima, olhando, e em momento nenhum ele perdeu o contato com o seu adversário, encaixou esse golpe, andando pra trás no Forrest Griffin, por um cinturão. Então, pra mim, o maior nocaute do UFC foi Anderson Silva versus Forrest Griffin. Eu não consigo colocar todos na lista, porque eu me propus a fazer cinco, os cinco que mais me marcaram, mas agora as menções honrosas, vamos lá. Galera, O Lioto tem dois nocautes muito interessantes, onde ele faz um com o Handicultur, onde ele faz o golpe da águia que lembrou o Karate Kid, onde ele pedala e faz um chute frontal no rosto do Handicultur, trazendo ele a nocaute, e um chute frontal também no Vitor Belfort, onde ele coloca o movimento de mão pra tirar a tensão do Vitor, e com um movimento somente de encaixe de quadril, não denunciando o golpe, uma coisa muito difícil de se fazer com a perna de trás, ele encaixa um golpe direto no queixo do Vitor Belfort, trazendo o Vitor a lona. Aí, falando de chute frontal, Anderson Silva versus Vitor Belfort também, um golpe de muita maestria, onde a gente faz aquela brincadinha quando era pequeno, se passar dessa linha aqui, eu te pego. Quando o Vitor caminhou errado, ele tomou o golpe do Anderson, trazendo ele a lona também. O soco overhand que o Cigano deu no Caim, pelo cinturão, merece uma menção honrosa. Tem também o movimento do Cigano, que ele fez um rodado, dentro da trocação ele girou, não tocou certo a arma, mas tocou a canela na tampa da cabeça do Mark Hunt, trouxe ele a on-down, knock-down, e posterior tomou um ground-and-pound duro do Cigano e trouxe essa vitória para o Cigano. E tem também a mulherada, o knock-out da Holly Holm na Honda, e depois ela tomou na mesma moeda da Amanda Nunes nela. Então, tem muita coisa boa para a gente comentar, mas como eu tinha esses cinco para nomear, tem os cinco e eu já deixei para vocês várias menções honrosas aí. Beleza, galera? Lembra lá, knock-out, ataque, contra-ataque e encontro. Nesses três times de luta, a gente tem como golpear. Eu falei alguns aí, que foram de ataque e de encontro. Contra-golpe eu não falei sobre nenhum, mas no próximo vídeo a gente fala aí sobre knock-out de contra-golpe. Beleza? Comenta aqui algum knock-out que você acha que faltou, tá certo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Conto com vocês aí, galerinha. Tamo junto. Tchau.